Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão O que modifica o beat é o Manoloche O Magneto, o Magneto, o Magneto O Magneto é só brava Você veio pro baile sem o real no bolso Você veio pro baile sem o real no bolso Fica no camarote, bebe, fume, fica louco Fica no camarote, bebe, fume, fica louco Fica no camarote, bebe, fume, fica louco Você veio pro baile sem o real no bolso Fica no camarote, bebe, fume, fica louco Tá tirando onda, só cê rodando os outros Tá tirando onda, só cê rodando os outros Tá tirando onda, só se rotando os outros Esse cara é brabo, bebe seu real no bolso Tá tirando onda, só se rotando os outros Tá tirando onda, só se rotando os outros Esse cara é brabo, bebe seu real no bolso Esse cara é brabo, bebe seu real no bolso Tá tirando onda, só se rotando os outros Tá tirando onda, só se rotando os outros Você veio pro baile sem o real no bolso Fica no camarote, bebe, fume, fica louco 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 Você veio pro baile sem o real no bolso Você veio pro baile sem o real no bolso Fica no camarote, bebe, fume, fica louco Tá tirando onda, só cê rodando os outros Tá tirando onda, só cê rodando os outros Tá tirando onda, só se rodando os outros Esse cara é brabo, bebe seu real no bolso Esse cara é brabo, bebe seu reião no bolso Atirando onda, só serrotando os outros Atirando onda, só serrotando os outros Esse é o DJ Abdo, troca pra cá mandelão O que modifica o beat é o Mano Loja O Pagdip, o Pagdip Eu te chamo Mano Loja O Pagdip O Pagdip